Música Estamos percorrendo nesse mês maravilhoso de fevereiro um tema muito importante que é a questão da internet, a internet mais segura, a internet mais positiva, uma internet onde nós saibamos de fato, não é, manuseá-la com responsabilidade, com cuidado, para que os riscos sejam minimizados. Nós já fizemos um programa introduzindo esse tema, nós estamos avançando um pouco mais hoje no conhecimento dessa questão e hoje nós vamos falar sobre os crimes que são comuns na realidade da internet. E quem está aqui para falar conosco é a Neide, é Neide Cardoso de Oliveira, tudo bom Neide? Tudo bom, tudo bom. A Neide é coordenadora nacional do Grupo de Apoio sobre a Criminalidade na Cibernética, você é membro do Ministério Público e está nessa causa tão importante para a sociedade. O que te mobiliza, o que te mobilizou a estar movimentando essa questão hoje? Eu sou coordenadora desse grupo, integro o Ministério Público Federal e nós temos grupos especializados também, combate a crime cibernético no Rio e em São Paulo. E além disso, além dessa atuação de repressão, coordeno também um projeto do Ministério Público pela Educação Digital nas escolas. Justamente para que as crianças aprendam dicas de segurança, como agir de forma respeitosa, crítica no ambiente virtual e para que elas não sofram, não sejam vítimas de crimes e também futuramente não sejam agressoras na internet, no ambiente virtual. E existem muitos crimes, quais são esses crimes que sejam os mais comuns dentro da realidade da internet? Não consigo imaginar o que seria. Infelizmente, o mais comum é a divulgação de pornografia infantil e genio. Questão seríssima. É uma questão seríssima no mundo todo e, em especial, no Brasil também é. Um dos mais comuns. São os perigos que as crianças enfrentam, né? O aliciamento online, normalmente, é para fins sexuais. Essa divulgação da pornografia infantil-juvenil e o cyberbullying. Sim. O cyberbullying. O cyberbullying, ele não é tipificado na nossa legislação penal, mas nós enfrentamos eles com os crimes contra a honra. Isso. Calúnia, difamação, injúria. Exatamente. São as pessoas que praticam o cyberbullying pela internet, podem ser punidas em razão, se ficar caracterizado, né? Os crimes contra a honra. Que é o que normalmente ocorre, né? Que as pessoas... Agora, nesses crimes, na questão da pornografia, como é que as pessoas podem evitar, né? Eu fiquei pensando, as pessoas se expõem muito na internet, e é isso que as coloca em risco? É, exatamente. As crianças se colocam em risco, às vezes, publicando fotos, né? Crianças, os pais, às vezes, publicam fotos de crianças ou nuas, ou, às vezes, na praia, com roupa de banho. E, muitas vezes, os pedófilos e tudo, nesse ambiente virtual, pegam essas fotos, né? Acaba sendo um material que eles têm gratuitamente, né? E essas fotos podem ser manipuladas, né? Então, os pais devem ser sempre esse cuidado, né? E o jovem também, é isso que... E uma vez que os pais colocam as fotos, ou as questões, vamos supor, nas redes sociais, elas ficam públicas, né? A não ser que ela está lá com os domínios de sua amiga, eles têm cuidado dos grupos, né? É, depende dos grupos, né? Dos grupos. Como é que eles se posicionam, né? É, mas, às vezes, você coloca você num grupo seu de amigos. Mas, aquele amigo que está ali dentro, ele tem outro grupo, é. Então, aqui vai formando uma rede que, na verdade, daquelas pessoas todas, daquele grupo, você, na verdade, conhece poucas pessoas, né? Então, você nunca... Aqui o seu amplo é muito rápido, né? É, exatamente. Então, essa exposição, né? E uma vez que ele colocou as fotos lá, hoje, uma pessoa se tornando consciente desse risco, ela não tem como retirar as fotos das redes sociais? Ela pode retirar, mas outras pessoas já podem ter pego aquelas fotos e ter armazenado os seus computadores. Então, realmente, assim, uma vez divulgado... É complicado. É colocado na internet, é bem complicado. Por isso, tem que sempre que se pensar bem antes de divulgar. E esse como evitar é que está aí, é esse cuidado nessa exposição. Esse cuidado, né? E o próprio jovem também, que hoje é um fenômeno, né? Que é do próprio jovem se divulgar fotos sensuais, fotos, às vezes, que são trocadas entre um grupo de amigos ou com um namorado e depois acabam parando na internet, né? Sim, isso também é terrível. É, o fenômeno conhecido como sexting, que é a própria divulgação dos nudes, né? Dos nudes. Os famosos nudes. E causa até suicídios, às vezes, né? Que as pessoas se sentem envergonhadas e tudo, né? Exatamente, exatamente. No ambiente escolar, que é o universo, né? De uma criança, de uma adolescente, isso ser divulgado é realmente, assim... Pode ter um dano muito grande. É um dano enorme, né? Nossa, interessante. Nós vamos seguindo com o nosso programa e nesse próximo passo, nós vamos pegar as cuidadas, as dicas que a Neide vai deixar para que nós possamos ser mais conscientes aí e nos precavermos, né? Contra esses crimes que estão aí, né? Um passo de cada um de nós, mas que com um pouco de atenção, um pouco de cuidado, a gente pode evitar. Vamos ouvi-la, né? Nesse passo a passo de dicas. Nós vamos agora entender um pouquinho, né? Como nós podemos nos precaver, como nós podemos evitar esses crimes. Neide, ajuda a gente a organizar um pouquinho aqui a nossa cabeça. O que é importante aí para o... Vamos supor, para a criança, para o adolescente, que é o usuário. Qual é a dica que você dá? A principal que deve ser evitada é a conversa e amizade com quem você não conheça presencialmente. Por quê? Aquela pessoa que está ali, às vezes, se apresentando com a mesma idade da criança, ela tem o mesmo discurso, ela sabe os jogos, ela sabe os filmes, ela sabe todos os interesses da criança da idade que ela pretende aliciar. Então, é muito perigoso, assim como os adultos muitas vezes são envolvidos e sofrem estelionatos na internet, a criança e o adolescente também, até pela falta de maturidade, difícil fazer essa diferenciação. Então, o principal é não fazer amizade com os estranhos. E, enfim, mais uma vez fazendo, não enviar fotos, né? A foto sempre, mesmo que a foto não seja uma foto íntima, a foto sempre pode ser manipulada, né? Então, tem sempre esse cuidado, né? E para os pais, quando divulgarem fotos dos seus filhos, né? Evitar fotos, crianças com roupas de praia, roupas íntimas ou aquele banho na banheira e tal. É, tudo que é intimidade, é preservada. É, intimidade deve ser preservada, porque aquela foto a gente nunca sabe, mesmo sendo publicada num ambiente fechado, de um grupo, de amigos e tudo, a gente nunca sabe o amigo do amigo do amigo que pode ter acesso àquele material, né? É aquela questão que a gente trouxe no primeiro programa. A internet é uma grande praça pública, então, às vezes, a gente se esquece desse detalhe, né? Ela não é um ambiente privado, ela é um ambiente que, queira ou não queira, é um espaço. Exatamente. Você não publica uma foto sua na praia, no outdoor, em Copacabana, por exemplo, porque, sei lá, 200 mil pessoas passariam ali e viriam aquela foto. Você não faz isso. Mas aí você publica na internet, que tem muito mais pessoas, mais aquelas coisas que vem ver. Dá essa pensada. Fala, isso eu colocaria... É, eu colocaria no outdoor. No outdoor, é. Não, eu não colocaria. Então, você coloca na internet, que várias pessoas, milhões de pessoas podem vir a ter acesso àquele material, né? Aquelas fotos e tudo. Perfeito. Nós estamos compreendendo, né? É um passo a passo de compreensão desse mundo, né? Que pode ser bem utilizado, quando nós utilizamos com consciência, sabedoria, tudo dá certo. Neide, te agradeço. E nós vamos ter aqui você em mais um programa, a gente vai falar um pouquinho do cyberbullying, então, no próximo programa, a gente já vai avançar um pouquinho para ali. Um grande abraço. Por enquanto, obrigada, mas a gente ainda volta. Eu agradeço a Arquidiocese, o convite, a oportunidade de estar falando nesse tema tão importante. Que legal. A gente está junto numa campanha que realmente sensibilizou. A gente já começou o mês com tudo, Cristo Redentor apoiando, e nós queremos aqui, na Arquidiocese, dar essa dica educativa, porque é um programa que chega a muitas famílias, que você saiba, que você compartilhe, que você faça essa corrente do bem acontecer. Grande abraço. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto